É, fevereiro de 2024 vai ficar marcado para sempre na minha vida, na história do canal, como um mês de grandes sonhos se tornando realidade. Pessoal, como vocês podem ver, estou aqui com essa linda caixa do Bicio Mesozoic, esse lindo dinossauro Albertosaurus Sarcófagos da Wave 3, coleção Bicio Mesozoic, feito pelo gênio David Silva. Por que eu comecei esse vídeo falando de um jeito meio emocionado? Porque nada mais, nada menos que o próprio David Silva mandou para mim esse Albertosaurus e o Electrosaurus da coleção dele, da série Tiranossauros. Pois é, eu entrei em contato com ele, conversei com ele por um bom tempo, mostrei meu canal para ele e ele resolveu dar uma força para mim, sabe? Também eu dar essa força para ele, divulgar a marca dele aqui no Brasil. É o primeiro review brasileiro, primeiro review em português dessa coleção Tiranossauro Series. E eu não poderia estar mais emocionado, sério. Vamos ver de perto, essa figura magnífica. Começando pela caixa, tem essa arte magnífica do Albertosaurus, mais de um deles caçando um Pachrinossauro, né? Só que tu olhar mais de fundo, tem outros Pachrinossauros. Porque o Pachrinossauro e o Albertosaurus viveram no mesmo local, na mesma era. Acho incrível essa arte, que é um anoitecer, tem uns raios em cima como se tivesse prestes a chover. Como se tivesse prestes a ter uma tempestade. Eu acho muito interessante. Que nessa arte, é um bando de Albertosaurus atacando uma manada de Pachrinossauros. E tem um raios lá em cima como se tivesse prestes a ter uma chuva. E na arte da caixa do Pachrinossauro, aparece um solitário espécime dentro de uma floresta e está chovendo. Será que é o Pachrinossauro um exemplar que sobreviveu a essa emboscada dos Albertosaurus e está chovendo, já que nessa arte está antecedendo uma tempestade? Será que o David Silva pensou nisso? Ele fez isso de propósito? Não sei, mas é uma teoria, uma historinha que eu acho legal de se imaginar. E o meu exemplar de Pachrinossauro possa ser um animal, uma espécime, que sobreviveu a essa emboscada. Põe nos comentários se tu acha que faz sentido essa história. Na parte de trás, tem esse protótipo lindo do Albertosaurus. Na parte de baixo tem o catálogo, que seria o Eltiranus Leng, Moros Intrépidos, Electrosaurus Olcene. Esse ele me mandou junto com o Albertosaurus. Daspletosaurus Torossus, Gorgossaurus Libratus e Tarbossaurus Batar. Quais desses exemplares aqui da Wave 3 você gostaria de ter? Esse Gorgossaurus é lindo, né? Mas no início eu escolhi o Albertosaurus, porque eu tenho o Pachrinossauro e seria muito legal fazer fotos dos dois juntos. E o Electrosaurus, porque eu simplesmente amei a coloração e a escultura dele e é um animal bem desconhecido. Que é legal trazer a história dele aqui pra vocês no próximo review. Agora, sem ser a caixa, vem junto esse card lindo, colecionável, que a gente consegue ver com mais detalhes a arte que eu tava falando no início que tem na caixa, né? Só que ela tá muito mais nítida, tá mais ampla. A parte de trás tem a foto do protótipo, informações sobre o dinossauro, onde ele foi encontrado, etc. Também vem esse papel aqui, mostrando como montar a cauda do dinossauro. Pode ser em secador de cabelo ou em água quente, pra ser mais fácil na parte de encaixar esse modelo, o boneco, né? Quando a gente tira ele da caixa. Mostra que tem patas intercambiáveis, que não é recomendado deixar ele de pé sem a base por muito tempo. E falando em base, olha que linda essa base. Tem uma aparência meio de argila, tem uma vegetação, parece musgo, tem um pino de metal. Tem uma parte também dessa base que ela é desencaixada, que serve como um display pra fazer também um mini diorama. Pra te calçar a pata do dinossauro, se tu quiser fazer ele uma pose mais dinâmica. Ou encaixar ali, né? Acoplar a pata que tá sendo levantada. Falando em patas, ele vem também com esses pares de pernas. Na verdade de patas, né? Os dedos. Tem eles atarracados no chão, tem eles encolhidos, como se ele estivesse tirando a pata do solo. E tem com a pata retraída, como se estivesse dando uma grande passada. Acho muito incrível. Olha o detalhamento que ele conseguiu botar nessas patas. É absurdo, é extremamente realista. E vem também com duas pernas articuláveis, que é pra te deixar em diferentes posições. E o dinossauro em si já vem com as pernas estendidas, sem nenhuma articulação, pra dar mais estabilidade. Somente essas patas vêm com um buraquinho na sola do pé, pra deixar ele mais estável na haste de metal que tem na base. Agora vamos ver de perto a escultura desse bicho. Começando pela cabeça. É assombroso o nível de detalhamento. É super orgânico. Eu não tenho certeza de qual animal o David Silva se inspirou pra fazer a coloração do albertossauros. Mas ele sempre opta por animais que existem hoje em dia, pra fazer a coloração desses dinossauros. Porque, pra ressaltar os detalhes, os olhos me encantaram. Tem essa cor vermelho sangue, muito penetrante, sabe? É uma coisa de louco. As transições são muito suaves no crânio desse dinossauro, com tons predominantemente verdes, amarelados. Também tem tons quentes, né? De vermelho, marrom. Obviamente tem a mandíbula articulada, né? Os dentes individualmente esculpidos, individualmente pintados. Tem esse trabalho, parece um gloss, um verniz, que dá uma aparência bem orgânica. Chega a ser assustador, porque o bicho é muito realista. Olha que coisa mais linda a língua desse dinossauro. A escultura, a pintura, o céu da boca. Que coisa incrível. Tem aqueles furos, né? Que seria pra respiração do animal. O fundo da garganta, ele pintou com essa cor bem escura. Dá pra ver que tem uma abertura líquida pra traqueia do animal. Essa membrana muscular. Gente, é absurdo. É incrível. Na parte de baixo da mandíbula, a gente vê que tem essa leve transição. De um amarelado pra um azulado. E vai descendo por todo o pescoço, esse tom azul turquesa. E daí vai subindo a parte de cima, tem essa máscara meio gótica nele, né? Com um padrão todo irregular, muito bonito. No topo da cabeça tem esse verde musgo, com um preto quebrando, né? Dando esse contraste. Aí vai descendo pra rugosidade espetacular do pescoço desse animal. O trabalho de pintura é excepcional, gente. Tem muita transição, é muito orgânico. E daí vai descendo essas listras na parte das costas. Tem vários padrões que acompanham a articulação desse boneco. O que deixa natural em qualquer posição que tu deixa ele, sabe? É incrível. Dá vontade de morar na escultura e detalhamento desse dinossauro aqui. O avanço de detalhamento comparado a coleções anteriores, o Bisó Mesozoic, é absurdo. David Silva tá cada vez melhorando mais. Tanto no termo de articulação, quanto no detalhamento, sabe? Tem todo um trabalho de dark wash e é na medida exata, na medida perfeita. Não é nada exagerado nos bonecos dele, nada exagerado. É tudo extremamente realista, tudo extremamente plausível. Olha que incrível o detalhamento dessa dobra de pele. É muito orgânico. As finas escamas. Sabia que foram encontrados impressões de pele do Alberto Sauros? E as escamas batem muito bem com o que ele conseguiu replicar aqui nessa miniatura? Vamos descer pra parte de baixo com essas escamas muito bem esculpidas. É uma fineza absurda de detalhes. E a pintura ressalta esses detalhes. É incrível. Porque mesmo ressaltando, deixa extremamente realista e natural. Toda a parte de cima do corpo dele é com essas listras irregulares. Algumas listras tem a borda, esse tom mais amarronzado. Em algumas listras também tem manchas de amarelo. E vai quebrando esse padrão quando chega aqui na cintura do animal. E daí vai indo até a ponta da cauda, onde era só listras. Vai se tornando em listras anelares. Até a pontinha da cauda, onde é um preto bem sólido. E aí a gente vê que tem todo um detalhamento de marrom escuro. Com dark wash de marrom mais escuro ainda. E vai descendo nesse marrom mais claro. Dando contraste pra parte clara debaixo do animal. Só que não é claro, 100% claro. Tem um dark wash na medida exata pra não ficar exagerado. Gente, é espetacular. Eu fico embasbacado. David, tu é um gênio. Como a gente consegue fazer isso? Gente, olha o que é as patas desse bicho. Tem muitos tons misturados. Na medida exata. Aplicada de uma forma majestosa, sabe? É espetacular. Que competência. Mas que critério ele seguiu pra fazer a pintura desses dinossauros. É extremamente patas de ave. Tem as escamas. As garras são pintadas de um preto muito brilhoso. Dá uma aparência extremamente orgânica. A sola das patas é absurdamente detalhada com esses furos, né? Como eu falei, as patas estendidas, que não tem articulação, serve pra colocar na haste de metal que tem na base. Começando pela cabeça, obviamente. Tem articulação na mandíbula. Abre bastante até. Tem uma leve articulação na língua. Tem articulação na base da cabeça. Pra cima. Pra baixo. Pros lados também. A borracha que é feito no pescoço, ela é bem maleável. Então, ela se encaixa muito bem no corpo. Por ser mais emborrachada, sabe? Então, tem articulação pros lados. Pra cima. Pra baixo. Também tem no cotovelo. No pulso. Dá pra deixar cientificamente inacurado, como o Jurassic Park. Mas, poxa, é até um crime deixar na posição errada as patas desse animal. Porque ele é absurdamente perfeito em anatomia. Tem a articulação do torso dele, que vai pra cima. Bem pra cima. Pra baixo. Bem pra baixo. Para os lados. Também é maleável esse plástico aqui. Essa borracha. Tem articulação pra fora, que nem alguns dinossauros da Mattel. Eu acho que falar da Mattel no review de Bissol Mesozoic não combina com nada, né? Então, dá pra te botar bem pra trás, bem pra frente. Tem a articulação no joelho, dessa versão aqui, estendidos. Tem a articulação na base da cauda. Depois vai indo. Tem três pontos de articulação. E a ponta da cauda é emborrachada com arame dentro. Só que essa borracha, ela é muito resistente. Dá pra ver que é de um material muito refinado. Eu acho que não tem risco de estragar com o tempo. Gente, vocês vão fazer ideia da felicidade que eu estou tendo de ter sido reconhecido por esse mestre, por esse gênio da paleoarte, que é o David C. David, se você estiver assistindo esse vídeo... Espero que tenham gostado desse review que eu fiz muito emocionado. Se tu não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro do próximo conteúdo. Um grande abraço, se cuide. E que a ciência esteja sempre com vocês. Da mesma forma que está aqui diante de mim. Um grande abraço, se cuidem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho